Eu estou vindo aqui da chassadinha 1, olha 2, não tem merenda nos colégios. Os funcionários do lado dos colégios estão tudo atrasados nos pagamentos. A merenda que vem está perdida, nós está correndo, segundo os moradores informados da comunidade. Isso é uma vergonha para esse povo aí que está no poder, viu? Deixar as pessoas daquela sofrendo, de fome, assim, assim, meu filho tem merenda? Não tem merenda, pô. Quando vende, nós está valendo. Isso é frio demais, viu? Porque eu vejo a filha do Filão de Pau, que é o Precente, está lá em São Luís, enquanto o filho da população que voltaram nele, estão aqui, com necessidade, com fome, viu? Aí fica o meu rapúdio, eu nem ele está mandando aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto